Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana para o Rio Grande do Sul e para o Vale do Taquari. E para quem gosta de sol, o fim de semana vai dar bom. Pelo menos até terça-feira não tem previsão de chuva para a região centro do Rio Grande do Sul. Essa massa de ar seco que encostou no estado novamente, predomina, deixando os dias com predominância de sol e um pouco de nevoeira ao amanhecer, principalmente nas áreas mais altas do Vale, os municípios acima de Encantado podem ter mais nevoeira ao amanhecer, mas o sol aparece com certeza ao longo do dia. E assim que vão passando os dias, as temperaturas também vão subindo. As máximas no início da próxima semana devem ultrapassar a casa dos 30 graus. Vamos ver então como fica lajeado neste fim de semana. No sábado, o dia amanhece com sol, quase nada de nuvens e um pouquinho de nevoeiro. A mínima prevista para lajeada é de 11 graus e a máxima alcança os 28 graus no sábado. No domingo, o dia amanhece um pouquinho mais quente. A mínima é de 15 graus e a máxima alcança os 29 graus à tarde. Também só sol e alegria. Na segunda-feira, muito sol e calorão. Mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus nesta segunda-feira em lajeado. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós vamos ficando por aqui, mas antes desejamos um ótimo fim de semana a todos. Saúde, paz e até segunda-feira, quando a gente se vê de novo aqui no Redação Informativo. Até lá!